Olá, este mês é marcado pela campanha Setembro Amarelo, que busca conscientizar sobre o suicídio e propõe um diálogo aberto do assunto. O objetivo é diminuir o número de casos de mortes por lesão autoprovocada. Em 2022, a campanha promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, traz como tema A Vida é a Melhor Escolha. Para se ter uma ideia da importância de falar sobre o assunto, dados da Organização Mundial da Saúde indicam que nove em cada dez mortes por suicídio podem ser evitadas. Eu conversei com o Aislan Diego de Assis, que é professor de saúde coletiva da Escola de Medicina da UFOP e especialista em psiquiatria e saúde mental. E ele deu mais detalhes sobre o Setembro Amarelo. Confira. Observar os sinais e falar sobre o suicídio, que ainda segue tratado como tabu, é de extrema importância. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o professor Aislan Assis. Professor, eu agradeço por ter aceitado o convite da TV UFOP e começo perguntando sobre a campanha Setembro Amarelo. Por que é importante uma campanha específica para falar sobre o suicídio? Essa campanha é muito importante porque ela contribui para vencer o silenciamento que existe em torno do suicídio, os preconceitos e tudo que impede as pessoas sem sofrimento, que estão nesse momento em sofrimento, de buscar ajuda e de receber o acolhimento que precisam. Ou seja, o Setembro Amarelo é uma abertura para a vida. Uma abertura para o acolhimento e abordagens do suicídio. Nosso desafio é ampliar essa abertura. Abrir essas janelas e portas para o ano todo ou para qualquer momento em que as pessoas, estando precisando ser acolhidas, a gente possa realizar o acolhimento. Professor, e como identificar sinais em nós ou nos outros de sofrimento psicológico? Bom, o primeiro passo é suspender os preconceitos. Vencer a ideia de que saúde mental e sofrimento mental é algo que só diz respeito às outras pessoas. Em nós e em todos, a saúde mental é uma necessidade de saúde. Precisa ser cuidada e valorizada. Então, em qualquer momento da vida, a gente pode experienciar sentimentos, pensamentos, condições que nos colocam em sofrimento. Nesse momento, é muito importante ter uma postura acolhedora, ou seja, se abrir para receber o acolhimento, mas também oferecer para a pessoa que sofre. E, claro, procurar a ajuda. Os amigos, a família, os profissionais de saúde mental são todas as pessoas que podem e estão lá preparadas para acolher as pessoas. E o que dificulta ou impede a busca por ajuda? Os preconceitos. Então, o preconceito em torno da saúde mental, do sofrimento mental, mas os preconceitos também que estão enraizados na nossa sociedade. O racismo, o machismo, são todas as crenças, são todas as ações que produzem o sofrimento mental. Inclusive, impede que pessoas que estão sofrendo e que estão pensando no suicídio recebam acolhimento, possam se aproximar do jeito que vem, do jeito que dá e possam receber das pessoas o acolhimento que precisa. Então, a melhor forma de realizar as abordagens do suicídio é suspender os preconceitos. Professor, e o que fazer quando uma pessoa fala em tirar a própria vida? Primeiro, evitar de se silenciar ou se esquivar da pessoa. Porque essa postura, o silenciamento, e se esquivar é a primeira atitude que as pessoas têm normalmente. Então, não faça isso. Ao ser procurado por uma pessoa em sofrimento e que fala ou que pensa em morrer, dê tempo para ela, ofereça segurança, ofereça uma boa conversa e pergunte para ela o que você pode fazer naquele momento para acolhê-la. Se naquele momento a sua presença, aquilo que for o mais sensível possível de se oferecer, for suficiente para acolher essa pessoa, isso será excelente. Mas, se não, ofereça também para que juntos possam buscar ajuda. As pessoas que estão pensando ou vivenciando o suicídio, elas ficam muito isoladas e se sentem muito sozinhas. Vencer esse isolamento, vencer esse distanciamento, se aproximando, oferecendo uma conversa e atenção, pode ser uma atitude preventiva poderosa para abordar e acolher essa pessoa. Professor, e por que o número de registros de suicídio é alto aqui em Minas Gerais? Há uma explicação para isso? Sim, há uma. São várias explicações. Mas uma explicação que diz respeito ao ouro preto, inclusive, é que o suicídio é um fenômeno territorial. O que quer dizer isso? Que o suicídio, enquanto uma prática humana, social, ela está diretamente ligada ao território, à comunidade, aos recursos que esse território tem. E por isso também a sua história. Ouro preto, desde a época da colonização e até agora recentemente, experiencia diversas formas do sofrimento mental. E isso pode ser uma das explicações de por que o suicídio é uma prática recorrente aqui nessa região e em Minas Gerais. No entanto, em ouro preto, também é importante dizer que, como em outras partes do Brasil, as abordagens do suicídio ainda são muito poucas. Então, uma forma de explicar também a recorrência do suicídio aqui em ouro preto, em Minas Gerais e no Brasil todo, é a nossa dificuldade de fazer uma abordagem acolhedora e capaz de mudar os destinos dessas pessoas. Professor, e os casos de reincidências são comuns nas tentativas de suicídio? Sim, recorrer a essa prática em diversos momentos da vida ou situações, ou recorrentemente, acontece muito. Por quê? Porque a pessoa que sofre recebe, ao tentar o suicídio, ela recebe um pronto acolhimento, recebe ali um atendimento imediato, se recupera e volta para a comunidade, para a família, para a sua rede social. Nesse momento, ela enfrenta duas dificuldades. O preconceito, por ser um sobrevivente do suicídio, e a persistência dos sintomas, a persistência dos sentimentos que levaram a ela a essa prática ou a essa decisão. Se não acolher e construir com essa pessoa uma saída, projetos de vida, projetos de felicidade, é bem possível que ela continue sofrendo e pode tentar outras vezes. Professor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite da TV UFOP, viu? Muito obrigado, eu quero desejar muita saúde coletiva e muita vida para todos nós, nesse setembro amarelo e para o ano todo. Obrigada. Logo mais, às sete da noite, a Secretaria de Educação de Mariana vai realizar uma palestra online sobre o tema Vulnerabilidade, com o psicanalista e professor René Dentes. O evento integra as atividades do Setembro Amarelo e tem o objetivo de conscientizar a população sobre a preservação da vida e a qualidade da saúde mental. A live será no canal do YouTube SME Mariana. Toda a comunidade está convidada a participar. E vale destacar que aqui na UFOP, o grupo de acolhimento e cuidado ao estudante da UFOP, coordenado pelo professor Aislan, que a gente viu aí na entrevista, acompanha e acolhe os alunos para promover uma experiência positiva no período acadêmico. Lá no site da UFOP, você confere mais detalhes do projeto. E para você que passa por algum sofrimento mental ou conhece alguém nessa situação, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, oferece apoio emocional. O atendimento é gratuito e sob total sigilo pelo número 188, 24 horas, todos os dias. Outros detalhes você encontra no site www.cvv.org.br. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Obrigada. 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 Obrigada.